Homem é atacado, atacado a facadas lá no bairro do Farol. Ele foi levado ao HGE. Arão José tem todos os detalhes a partir de agora, direto. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Coronel Lima Rocha, no bairro do Farol, precisamente ao lado do quartel do Exército. A vítima foi socorrida por essa equipe do SAMU, a USB-30, que foi até o local juntamente com a guarnição Solo 2 do 4º Batalhão. O pessoal recebeu essa informação através dos ciodes de que o homem havia sido vítima de arma branca. E ao chegar ao local, foi confirmado o fato. A vítima foi identificada como José Ernesto dos Santos, de 43 anos. Ele, no momento que o pessoal chegou, estava consciente e passou algumas informações para a equipe policial e também para os socorristas. Ele disse que estava conversando no celular quando foi surpreendido por um homem que desferiu vários golpes. Duas facadas atingiram seu tórax, outra, um braço e também a região da sua cabeça. Por conta disso, da gravidade, ele foi conduzido imediatamente aqui para o Hospital de Urgência e Emergência da capital, onde recebeu os primeiros atendimentos, ou melhor, o segundo atendimento, já que o primeiro foi proporcionado pela USB-30, aqui pela equipe da USB-30. Então, o seu José Ernesto, que é morador do bairro do Feitosa, deu uma entrada aqui, consciente, ainda falando. Mas, por conta dos ferimentos, da perda de sangue, ele precisou passar por uma cirurgia para fazer reconstituição dos cortes. E também fazer uma avaliação geral, já que pelo menos duas das facadas atingiram a região toráxica do seu José Ernesto, que irá permanecer internado. O quadro de saúde dele, inicialmente, ainda não foi disponibilizado, porque ele encontra-se na sala de cirurgia da área vermelha. Então, após o procedimento cirúrgico, após ele se recuperar, é que ele poderá conversar com as equipes policiais para contar mais detalhes de como o fato teria acontecido e quem seria essa pessoa que atentou contra a sua vida.